Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos hoje falando diretamente de Vitória de Santo Antão e estamos com Paulo, mais conhecido na região como Paulinho, que é hoje nada mais nada menos que um dos maiores viveristas do produto berinjela fissa e hoje ele vai estar conversando com a gente um pouquinho sobre as características do produto. Então vamos começar? Bom dia Paulinho, tudo bem? Explica para a gente qual é a principal característica que você enxerga no produto berinjela fissa da Insta. Bom dia, veja só, pós-colheita, uniformidade, produções reais e técnicas. Esta muda de berinjela fissa está aproximadamente com 24 a 25 dias. Enraizamento, uniformidade, ela tem técnicas e produção. Aí quer dizer que uma berinjela dessa, quando ela for ao campo, com certeza o produtor na nossa região, aproximadamente de 35 a 40 dias, ela já está produzindo. Paulinho, qual é a época do ano que você usa, ou que você mais usa a variedade e qual a média da sua produtividade da berinjela fissa? A berinjela fissa, aqui na região da gente, no nordeste, a gente produz um ano em público. A gente produz uma média de 40 mil, de 40 a 50 mil mudas semanais. E totalizando anual, chega a uns 2 milhões de mudas por ano. Tem algum tipo de perda? Ou ela germina bem? A germinação dela é muito boa. A germinação na nossa região aqui, ela ultrapassa dos 97%. Ela tem um pós, que no caso, os produtores gostam de pegar a berinjela fissa, por conta de quando colher ela. Vai pegar essa berinjela, para colocar ela embandejada, que ela vai ter um tamanho todo uniforme. E eles produzem aqui, aproximadamente, de 8 a 1 ano, produzindo essa mesma berinjela. Essa mesma planta, uma planta só? Uma planta só. Ok. Paulinho, qual o principal diferencial do trabalho com essas mudas? Veja só, é sanidade, manejo e germinação. É, no fato de ser um desenvolvimento da Embrapa, com parceria com a Isla, é um produto que hoje, o meu cliente, ele chega aqui, ele não quer ir do concorrente. A não ser o produto, a berinjela fissa, que hoje é uma das berinjelas, na minha opinião, eu fiz vários testes, foi a melhor que se deu, não só aqui, como no Brasil inteiro. E, a produtividade, na nossa região aqui, ela ultrapassa de 8 a 1 ano de produtividade. Como o nosso clima aqui é quente, que aguenta várias temperaturas, resistência a fungos, que é, no caso aqui, o nosso problema aqui é mais antracnose, que deu de bom e melhor impacto possível. E hoje, a berinjela, nossa, que nós temos, essa daqui, ó, uma boa germinação, uma muda, essa muda aqui hoje, ela está com 25 dias, e já está pronta para ir para o campo, que amanhã, ou hoje ou amanhã, ela está saindo. Então, você recomenda a berinjela fissa da Isla para qualquer pessoa plantar? Com certeza. Hoje é a berinjela, hoje, não só do momento, como que a Embrapa e hoje a Isla, as casas, parabéns, por ter essa semente disponível para todas as cemeterias. Ok, Paulinho. Muito obrigada. E a gente se vê no nosso próximo encontro.